Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estaremos voltando a jogar COVID em 2023. Quase um ano do vídeo que eu falei que eu ia fazer um vídeo voltando a jogar. Oi! Gente, eu estou de volta. Eu estou, na verdade, tentando estar de volta aqui no YouTube. Eu postei um vídeo explicando por que eu sumi e eu falei, quase um ano atrás, que eu ia gravar esse vídeo voltando a jogar COVID. E eu vou fazer também um vídeo falando sobre voltar a jogar de uma conta grande. O problema é que minha conta tem muito dinheiro, então provavelmente não vai sofrer tanto assim. Mas ainda assim vocês vão ver a diferença entre você começar a jogar agora e de você voltar a jogar agora, mas com vários itens de espações passados. Bom, vamos lá. Entramos aqui. Não está em casa de moda, sendo que eu estou dentro de uma, eu acho. Não, eu estou aqui, gente. Eu estou na casa de moda que eu criei. Eita! Que isso? Já começou assim? Reagindo à tabela do mês? Bom, vou esclarecer algumas coisinhas aqui pra vocês antes da gente começar a jogar de verdade o jogo. Eu entrei esporadicamente algumas vezes, esporadicamente já significa algumas vezes, no COVID. Por que eu fiz isso? Porque me deu vontade. Me deu vontade de jogar, então eu simplesmente assim, entrei. Joguei, fiz algum flashback, alguma coisa, vi se eu conseguia fazer flashbacks. Gastei um dinheirinho e daí eu pensei, vou voltar a jogar e daí eu desisti de novo, porque eu esquecia de jogar. Eu diria que eu fiquei 90% sem jogar, porque eu entrei uma vez a cada três meses. Ou quando eu recebia algum e-mail e vi algum acessório que eu queria muito. Aquela série dos capuzes, que eu achei que era a capa inteira, eu fiz aquela série pra conseguir aqueles capuzes. Capuzes. Enfim, eu fiz aquela série porque me deu vontade de ganhar aquele. Porque o meu maior medo de parar de jogar era perder todas essas coisas. Perder os prêmios do Rally, perder os acessórios de cabelo. Principalmente os acessórios de cabelo e os próprios packs. Eu tinha muito medo, pensava assim, não vale a pena parar de jogar, eu vou perder isso e não sei o que. Mas tipo, a troca de que que eu estava pensando nisso. Porque agora eu posso escolher o que eu quero. Então toda vez que eu vi alguma coisa interessante, eu vinha jogar. Menos do Rally, né? Porque no Rally não dava pra eu voltar no Rally inteiro, no mês inteiro, pra eu conseguir só o acessório de cabelo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer... Pera, tem um pop-up aqui que eu já quero clicar. Esse negócio aqui. Isso aqui é novo. Eu tô ligada disso, que é novo. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito de tarefinhas. Descobri que sou uma pessoa, assim, que gosta de ter as coisas pra fazer. Ó, isso aqui é até uma pranchetinha que você vai marcando o que você fez, ó. E eu gosto muito dessas coisas. Então quando eu vi que tinha aqui no Covid, eu vi recentemente. Eu fiquei bem animada, assim. Eu gostei, gostei. Então, esses aqui são os objetivos diários. Então eu fiquei bem feliz que isso existe. Isso vai me dar um gás. Caixa de entrada aqui que a gente tem. Eu joguei... Ah, é verdade. Quando eu voltei a jogar um mês atrás... Voltei não, né? Quando eu entrei pra fazer uns flashbacks, eu tava quase chegando no nível 88. Então eu só, tipo, dei uma corridona pra chegar nesse nível. Eu nem tinha visto os cabelos que eu tinha ganhado. E meias maquiagens, mas enfim, tô vendo agora. Então o que que a gente tem? Créditos de prop, não sei do quê. Obrigada. Eu tenho no prêmio do Rally aviso e o ingresso de amantes do dia, né? Eu estou com 48 mil dinheiro, cash, e 89 mil diamantes. Como eu falei pra vocês no vídeo, eu achava que ia ser mais fácil. Eu acho ainda, eu acho ainda que vai ser mais fácil voltar a jogar com essa quantidade de dinheiro e diamante que eu tenho. E eu não sei, né? Pode ser difícil igual. Então qual é o meu objetivo, né? Eu não posso simplesmente chegar, ativar o Rally e falar, bom dia, galera. Vou voltar a jogar. Porque assim, eu não, não, né? Meu Deus, só tem oito membros. As pessoas mudaram de casa e eu não tô sabendo? Gente, eu juro, eu ainda tô no grupo do WhatsApp. Vou até mandar uma mensagem. Aí tá, o problema de eu chegar e simplesmente ligar o Rally. A minha ideia era essa, era chegar, ligar o Rally e falar, oi galera, estou aqui de novo e ruxar todos os desafios. E fazer todos os desafios do Rally aqui com vocês e, tipo, ver quanto dinheiro eu fiquei. Enfim, mas não, não vai dar. Ah, eles fizeram uma nova casa, gente, isso tá tudo bem. Eu só não sabia mesmo. Vamos sair dessa, tchau, casinha, que fiquei aqui por tanto tempo. E vamos pesquisar a outra aqui. Mas então, qual é, né, a minha ideia secundária? Que é dar uma olhada aqui nos desafios, fazer o daily, que é o desafio diário. Dá uma olhada em todos os flashbacks que a gente tem e ver se eu consigo fazê-los com facilidade. Porque essa é a vantagem de você voltar a jogar. A única. Que você já tem muita coisa de estações passadas, de anos e anos de estações passadas, né. Eu tenho coisas, por exemplo, de tirando o ano passado, quatro anos atrás. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o daily. E a gente já começa levando o COVID Collection na cara, né. Então, assim, eu vou comprar. Vou comprar pra fazer o daily e vou comprar porque é COVID Collection, né. Eu sempre comprava COVID Collection antigamente. Mas, como não tô em Rally, não tô em nada, vou usar qualquer sapatinho que eu tenho aqui. Vou colocar um acessório bonitinho que a gente tem aqui. Nossa, que cor mais unicórnia. Eu não gostei, sabia? Tô gostando de nada, que porcaria. Muito bom que o cabelo fica bem bonito, né, com a roupa, não dá nenhum bug, nada. Ah, eu gostei assim. Tá, vamos colocar umas asas aqui e vamos enviar. Até que foi bem, né. Até que foi bem. Ó, o que aconteceu? Mas o que a gente ganha? 200? Ah, o valor de guarda-roupa. Legal, legal. 5 ingressos. Gostei. Eu preferia ganhar ingressos o tempo todo porque é muito chato botar. Vamos para a parte que eu estou muito ansiosa de flashbacks. Mais um desafio de fada, né. Não sei o que tá acontecendo. Ó, vamos olhar o pacote aqui. Eu tenho bastante coisa. 3 que eu tenho. Então, brincos verdes, não tenho. Joias roxas, tenho. Então, ó. Ó, ó. Vestidos formais, tenho também. Já tá 2018. Acho que é o ano que eu comecei a jogar. E esse brinco eu vou pegar emprestado. Eu ainda tenho gente pra caramba adicionado no meu Facebook. Então, consigo emprestar tranquilamente tudo que eu quiser. Galera, bem uma fadinha, né. Produção visual fantasioso para esta fada travessa. A inverno de 2018 e a primavera de 2021. Tá misturado. Vamos colocar já os adereços para eu tentar combinar o resto das coisas. E cabelo, qual acessório? Esse acessório maravilhoso de fato. Gente, que coisa feia. E esse cabelo? Ah, agora eu acho que combinou. Ficou bem feio. Eu perdi a mão disso daqui. Vamos ver. Vamos enviar. Eu tenho muitas peças para usar como bônus. Muitas. Primeiro flashback, ok. Vamos para o próximo flashback. Primavera de 2016. Esse eu não vou ter porcaria nenhuma. Eu não jogava nessa época. Ó, eu não tenho. E é ainda bem aqueles flashbacks que eles fazem para você comprar mesmo. Que é para você gastar o cincão. E comprar quatro itens, três itens daqui e pegar o emprestado, né. Porque é literalmente quatro itens do bolo de estilo. Que é isso aqui. Então, não temos. Próximo flashback. Verão de 2019. Não tenho. Tenho uma coisa. Tenho várias coisas. Produz um visual sonhador para um casamento íntimo no inverno. Eu sempre compro quando é prêmio. Eu vou fazer esse flashback. Vamos lá. Sapatinho. Que ninguém vai ver. E um véuzinho de noivo. Com coroa ou sem coroa? Ah, é uma coisa meio gótica. Entendi. Ela está com o cabelo branco. Beleza. Gostei. Acho que só esse cabelo aí mesmo. Que vai combinar. Um buquê. Eu ainda tenho muitos props, assim, que servem também. Então, isso facilita pra caramba voltar a jogar. Começar do zero, que é triste. E vamos enviar ainda com mais um bônus maximizado. Próximo flashback. Não tem? Não tem. Então, consegui participar de dois flashbacks e um daily. Nessa volta agora. E vou aguardar a minha entrada na casa de moda pra gente fazer um rally. Olá. Estamos de volta. Hoje iniciou o primeiro rally que eu vou fazer depois de quase dois anos sem jogar. E eu vou fazer todos os desafios do rally que tem disponíveis, né? Aqui com vocês. No caso, a gente tem... Vamos ver. A gente tem um daily e mais todos os outros desafios aqui. E tem o daily de amanhã, que no caso eu vou fazer sem gravar, porque vai ser só um daily. Mas o que eu quero medir aqui, né? Eu fiz alguns desafios essa semana. Como você pode ver, ali tem dez desafios feitos na Spree. E eu fiz desafios que... Eu pudesse não gastar dinheiro. Ou gastar muito pouco. E usando sempre itens de estações passadas. Que eu tinha de requerimento dos desafios. E emprestando um. Ou flashbacks. E os dailys, né? Foi isso que eu fiz essa semana. Até chegar o rally. Eu descobri o que aconteceu com a casa. Descobri também que surgiu uma quinta bolsa no rally. Agora não são mais... Eram três bolsas, né? Eram quatro bolsas? Ah, é. Eu juro pra vocês que eu apaguei da minha cabeça. Tinha bolsa de diamante também, né? Era isso? Dois mil diamantes? Sinceramente, esse vídeo é uma mistura de tudo. Que eu vou até olhar as bolsas aqui do rally. Porque eu não tenho ideia. Mas descobri que saiu uma quinta bolsa. E daí elas tiveram que fazer outra casa. E às vezes elas migram de uma casa pra outra. Então, muito obrigada. Inclusive, galera da minha casa de moda. Que me acolheu super bem nessa volta. Muito obrigada por ter impaciência. Por me colocarem de volta. E na verdade, eu não sei nada que tá acontecendo. Eu vou fazer todos os desafios. Pra não prejudicar ninguém. Deixa eu olhar aqui essa coisa. Ah, é. A bolsa de diamantes. Isso mesmo. R$34.500 esse prêmio? Eles tiveram que botar uma quinta bolsa com mais prêmio bom. Bom de valor, né? Caraca. Muito legal. O resto dos prêmios não quero nem ver, gente. O objetivo desse vídeo, no geral, é mostrar o que acontece quando você volta a jogar de verdade o jogo. Ou seja, participando de um rally. Então, a gente vai fazer todos os desafios que tem aqui pra fazer. Eu não vou deixar de fazer nenhum. Vou fazer todos, sim. Porque se eu estivesse jogando, normalmente, eu faria todos. A gente vai ver quanto de dinheiro eu fiquei. Quão prejudicado eu fui. E ainda mais voltando no meio de um rally. Eu vou, com certeza, perder muitos prêmios. Não vai ser válido, né? A gente tá no meio do mês. Vocês vão ver. Pra começar a maratona de desafios de hoje. Eu estou com 47.466 cash. E 89.053 diamantes. Vamos ver um quanto eu não vou ficar depois. Ah, e também vamos mostrar aqui pra vocês os resultados. Ó, tá vendo assim a qualidade dos desafios que eu estou fazendo? É literalmente isso que eu estou fazendo. Vamos ver o resultado, antes da gente começar, dos desafios que eu fiz. Agora há pouco pra vocês, mas pra mim faz uns 5 dias. Rainha das Fadas. Tirei quase 42. Fui bem até. Que era um daily, né? Acho. E também o Jardim Proibido. Que esse aqui eu também achei que eu fui bem. Ganhei um prêmio. Ah, e teve mais um que eu fiz ainda, que foi o União no Inverno. E eu também consegui o prêmio. Então, ok. Fui bem numa média, sim. Agora, vamos lá. Vamos começar com o daily, pra gente já começar tentando reunir um pouco de dinheiro. Ah, e detalhe, tá? A regra do rally. Maximizar todos os desafios. Então, bora lá. Eu dou um visual majestoso e arrebatador para ir a um baile. Mas ela tá de branco, gente. O que é isso? Ok, ó. Um baile do branco, né? Baile branco. Isso aqui tá igualzinha a foto. Caríssimo. Que eu vou fazer ver se alguém tem pra poder emprestar. Minhas amigas ricas. Alguma tem? Por favor. Ó, já são 5 horas. Deu tempo de vocês comprarem esse vestido já. Estão ficando um pouco preocupados. E é só o primeiro desafio. Eu ainda tenho gente pra caramba adicionado no meu Facebook. Então, consigo emprestar tranquilamente. E tudo o que eu quiser. Tá, mas essa pessoa aqui tem outros vestidos brancos. 3.600, cara. Vamos lá por cor, né? Branco e um off-white. Que é mais ou menos isso, imagino eu. E formal. Opa, opa, opa. Essa pessoa aqui tinha outras opções. Ah, ela tem esses... Esse aqui. Esse aqui. Vai, vamos nesse. Deixa eu ativar aqui. Vamos pegar um sapato. Eu vou comprar esse daqui. Que eu tenho que maximizar esse desafio. E joia. Preciso de joia, gente. Ai, tem que mesmo ter... Ai, esse aqui tá barato. Vai, vai. Vai essa. Será que eu tenho alguma coisa pra maximizar? Ai. Senhor. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada pra complementar esse look. Ai, tá muito feio isso. Não pode ficar feio também. O que ela tinha na cabeça ali? Nossa, esse aqui eu perdi também. Ai, eu tenho crédito. Posso usar? Vamos ver. Ela não tem nada na cabeça. Só um coquezinho que ela tá usando. Eu adoro esse acessório de cabelo aqui. Um coque elegante. É isso que ela tá usando. Ela tá usando um coque elegante. Nossa, ficou muito feio. E gente, você tá falando muito feio. Mas é o que temos para hoje. Eu vou deixar ela assim. Ah, vou colocar alguma coisa, né? Atrás. Tá tão pobrinha. Sei lá. Dá pra enxergar nada que eu tô colocando atrás. Tá. Vai assim mesmo. Uma bolsa. Porque ela tá com as mãos abanando, né? Ui, coisa feia. Que bonitinho isso. Mas não combinou muito. Não tô gostando das opções que a gente tem. Não tô gostando dessa season. Nossa, mas não tem opção. Começou agora essa season? Que não tem nada? Que eu não gosto de nada? Vamos fazer assim. Eu vou tirar o colar e vou comprar essa bolsa. Eu vou comprar mesmo, pra maximizar. Primeiro desafio feito. Vamos para o próximo. Produz um visual fashion para esta criativa contemporânea. Poxa vida, hein? Ajudou pra caramba. Tá, vamos começar. Ai, eu adorei essa jaqueta. Deixa eu olhar de novo a imagem aqui. Ela não tá com uma puffer. Tá, é um visual meio jornalístico, assim. Misturado com bota de cavalo, natureza. E é... Visual jornalístico. Vamos manter isso na cabeça. Mas eu gostei dessa jaqueta aqui. Eu vou até curtir ela depois. Nossa, gente. Pude olhar meus curtidos. Meus itens curtidos. Tem muita coisa legal lá. E velha. Muito velha. Então, ela tá com um casaco desse daqui. É a única opção que tem. Ou esse. Não, esse aqui. É a única opção que tem, realmente. Vou comprar. Porque a gente talvez vai emprestar a bota. E um cintinho. Vou comprar da mesma cor também. Agora, ela tava com uma calça colada. Eu não tenho nada dessa season. Eu não vou fazer um look monocromático, né? Ai, tem uma coisa nas minhas costas. Mas eu preciso de uma bota. Eu vou trazer a bota primeiro. Sapato. Bota. Não é essa, ó. Combina muito. Ah, essa daqui. É Covid Collection. Vou ter que comprar. Vou comprar essa mesmo. Uma calça. Eu preciso de uma calça colada. Ok. Ah, vai... Sério. Se eu acabar gastando todo o meu dinheiro nisso aqui, eu vou ter que emprestar. Eu vou emprestar uma blusa. Vou emprestar uma blusa, gente. Ficou nervosa já. Eu acho que eu perdi meu senso fashionista. Essa roupa não é nada criativa, né? Criativa contemporânea. Ah, não. Vou emprestar uma bolsa. Vou emprestar uma bolsa porque bolsa tá caro. Não gosto de nenhuma. E eu não quero gastar dinheiro com bolsa. Gosto daqui. Feia pro caramba, mas é o que tem. E vou comprar o topzinho. Aí ela tem um cabelão, né? Marrom, assim, longo. Marrom. Eu tô adorando esses filtros. Adoro filtros. Ai, que bonito esse, mas não. O público não vai curtir esse. Uau. Nossa. Às vezes eu grudo uma maquiagem caro nem trocar a maquiagem, sabe? Acho que ela fica linda em tudo. É, gostei, gostei. Gostei. Vamos enviar. Segundo desafio feito. Eu gastei mais do que eu deveria nesse desafio, eu tenho certeza. Adorei isso de receber ingresso. Tá. Próximo desafio. É um desafio caro. Produz um visual brilhante para essa aniversariante maravilhosa. Ela tava usando roxo, né? Que eu vi. Uau. Eu gostei mais desse do que desse. Achei ele mais diferente. Gostei mais desse. Ai, eu também gosto. Nossa, que bonito isso aqui. Queria ser alta para usar essas coisas na vida real. Ou saber onde é de salto. Porque eu não sei. Eu não quero olhar tendência, para falar a verdade. Porque eu gosto de... Era isso que eu gostava no convite, na verdade. De olhar, de tentar ou, assim, acertar exatamente a imagem. Era essa a minha pira. Ou criar uma coisa da minha interpretação mesmo. Mas, vamos lá. Eu não quero usar um vestido. Eu gostei muito desse macacão. Muito mesmo desse macacão. Mas eu acho que ele não vai combinar. Esse é o vestido que ela usa. Mas eu não curti. Esse... Eu gostei mais desse, mas não gostei da modelagem. Então, acho que eu vou me desafiar e vou em cima desse vestido aqui. Aí a gente tem que colocar quatro itens aqui, né? Eu vou já comprar esse colar, que ele é barato. Agora, nos restam dois itens, porque eu vou emprestar um. Esse brinco aqui está barato também. E o salto seria muito bom. Então, vai faltar uma coisa. Que vai ser o vestido. E eu vou ver qual que eu vou escolher aqui. Ai, muito lindo esse macacão. Mas eu já fui para o roxo. Já fui para o roxo. Então, eu quero roxo. Quando eu vejo todo mundo que comprou o mesmo vestido, já fica assim, ó. Hum, tendência, né? Que é de diferente. Só pode ninguém ter comprado o vestido que eu quero usar. E daí eu ser obrigada a comprar o vestido que eu quero usar. Devia ter pesquisado antes? Com certeza. Fui muito inocente na minha escolha. Ou é verdade. Ou eu posso emprestar a bolsa e não usar nenhum daqueles vestidos. É uma ideia também. Por que todo mundo está usando esse bendito vestido? Eu quero outro. Juro, todo mundo comprou as mesmas coisas. Eu não gosto desses vestidos assim. O covete não modela eles muito bem na doll e, enfim. Que tem igual a alta, no caso. Caraca, eu fui diferente de todo mundo, aparentemente. Opa! Não gostei. Acho que eu vou desistir. Cara, esse é muito mais bonito. Eu quero esse vestido. Por favor, alguém... Tá, eu vou ir, então, no vestido da foto mesmo. Acessórios. Tá. Uau! Ah, eu gostei desse. Gostei. Ah, esse ficou melhor. Esse ficou melhor. Ah, que maquiagem linda! Ah, eu adorei. Eles tiraram uma taça que tinha na mão. Tiraram, né? Eu não me lembro disso. Eu lembro que teve alguma discussão da taça. Mas eu acho que tem uma aqui ainda. Caramba, que situação. Eu vou enviar assim. Vou maximizar com alguma coisa que eu tenho aqui. Não fiquei contente, tá? Com o look que eu fiz. Vamos para o próximo look. Produz um visual encantado para essa andarilha invernal. Coitada, a mulher fica andando para lá e para cá, para lá e para cá no inverno. Nossa, esse aqui tá lindo. Mas esse aqui tem muito... Não, esse aqui. Aê, finalmente alguém tem. Que bota legal! Ah, na minha visão, se ela fica andando para lá e para cá, para lá e para cá no inverno, ela não vai andar de sandália, né? Na neve. Vou comprar e vou comprar também esse anel. Eu queria uma capa, mas eu sei que eu teria que ter o passe do Covid Collection. Pera, eu não ganhei um negócio de capa? Poxa vida! Eu ganhei, eu acho. Ah não, era só a cabecinha, né? Da capa. Esse aqui, ó. Cara, que incrível. Que balhaçada é essa? Quando você está em situação de capa, ela joga o cabelo para frente, né? Oh! Inteiro para frente. Não, mas eu não gostei desse. E vamos atrás dessa capa agora. Nem sei se ela existe, na verdade. Agora eu tô até um pouco preocupada. Ai, tem esse. Tem essa capa. Tem muitas outras capas que combinam melhor. Tem, mas eu acho que... Ah, ela é desse... E ela é desse... Dessa estação! Nossa, tem muitas... Não, mas essa aqui ficou melhor. Meu Deus, nunca fui triste. Tem muita capa dessa estação. Ah, enfim. Eu gostei. Agora é uma maquiagem mais leve. Não sorrindo. Ela tá sofrendo, entendeu? No inverno. Eu quero tipo essa, mas sem sorrir. Ah, vai sorrindo então mesmo. Ah, eu amei esse look. Meu favorito até agora. Ficou lindo. Vou tatuar. Beleza, vamos para o próximo desafio. Produz um visual chique para uma viajante na moda. Deixa eu só olhar de novo. Isso é um visual todo preto? Vou fazer. Eu adoro usar roupa toda preta. Nossa, que opções horrorosas que a gente tem aqui. Eu vou fazer todo o visual preto. Nossa, eu não lembro se eu já fiz isso aqui. Essa daqui é até mais bonita mesmo, né? Na verdade. Essa jaqueta, mas... Mas eu quero fazer um look todo preto. Aqui. Será que tem uma botona preta? Nossa, eu adoro Glamazons. Tem... Tem essa. Acho que eu vou pela menorzinha. Aí eu vou botar uma meia calça. Vamos torcer para que exista, né? Porque faz tempo que eu não entro, então eu não sei nem que existe, que não existe mais. Tá, eu gostei dessa daqui e dessa daqui. Mas acho que essa aqui vai ser mais aceita pela sociedade. Ela tá melhor desenhada também. Essa daqui. Ela tinha cabelo preto também? Ela tinha cabelo marrom. Ah, tava usando chapéu. Mas acho que eu vou colocar um cabelo loiro pra dar uma... Um contraste, sabe? Chapéus, inverno 2022. Era uma boinazinha assim. Será que tem uma boina preta pra me salvar? Não, não tem. Ai, que raiva. Tem isso aqui de mais próximo. Não. Ainda tá ruim esse chapéu, né? Tem nem nada na cabeça, será? Estilo de vida. Ok, pode ser. Tem um laço gigante. Deixa eu ver se... Até pra comprar, se tem alguma coisa, se tem só o óculos. O óculos ficaria legal mesmo. Nem lembro se eu falei mal ou não desse acessório de cabelo do óculos. Ai, que legal esse. Tem muitos acessórios novos legais, eu não tinha visto. Tá. Não gostei de nada. Eu amo esse cabelo, mas eu sinto que as pessoas não gostam dele, sabe? Ah, mas esse fundo não tá muito bom. Vamos colocar um marronzinho mesmo. Nossa, ela ficou muito chique, eu achei. O que vocês acharam? Eu quero saber as opiniões de vocês sobre os meus looks. Menos o primeiro. Gostei desse. Tá, mas acho que eu quero mais cabelo aparecendo. Porque as pessoas não gostam desse cabelo. Eu acho ele maravilhoso, porque ele é pra trás, não incomoda o look. Ele é longo, tipo, você sabe que ele é longo. Tá, eu acho que esse vai ser mais aceito do que aquele. Não tô nem zoando. Não vou colocar brinco. Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem. Tá, vamos enviar. Ai, eu gostei muito desse também. Eu usaria ele na vida real. É flashback. Pelo visto, as pessoas não estão fazendo esse, porque ninguém fez. Mas vamos ver se tem alguma coisa. Tem esse vestido, que não dá certo, porque esse desafio já apareceu uma vez e não dá pra usar. Então vamos pular esse flashback. Vamos para o próximo desafio. Produz um visual elegante e prático para uma titã da indústria. Tá. Então ela é uma mulher forte, empoderada. Emponderada. Nossa, que bonito esse vestido. Vamos usar esse aqui, que eu tô com uma ideia na cabeça. Vamos já pegar uma bolsa emprestada pra complementar o look. Essa mesmo que eu queria, obrigada. Finalmente ele tinha uma coisa que eu queria. Uma saia. Vamos ver o que eu tenho de saias de inverno. Eu acho que ela não tava usando saia, mas... Porque eu não tô gostando de nenhum... Que saia legal. Eu amei essa saia. Mas não tá na hora de fazer compras desnecessárias. Não, eu deveria ter vindo aqui primeiro. Era aqui que eu queria. Vamos direto ao ponto, né, blazers? Não existe fio pra gente usar. Tá, eu vou desse, mas eu vou ter que pegar emprestado. Porque ele é muito caro. E óbvio que essa pessoa não tem. Porque ele é muito caro e ele vai combinar perfeitamente com a foto e com o conceito que eles quiseram passar. Obrigada, pessoa que tem. Pera, o que é mais caro aqui? A bolsa, eu vou ter que emprestar a bolsa. Cadê a jaqueta? Eu vou ficar pobre. Eu vou ficar pobre, sim. Eu vou ficar zerada daqui a pouco. Falta calça ainda. Não tenho opção. Tem essa, essa com a barra horrível. Que vai ter que ser. Também vou ter que comprar um salto, né? Um sapatinho fechado. Uma coisa mais, assim, menos festa. Mais trabalho. Nossa, que feia essa. Talvez a gente não compre nada mais. Se ela vai descalça. Eu tô um pouquinho viciada em bota. Na verdade, eu sempre fui. Cabelo. Ai, gente, não tem um que preste. Não quero esse. Tá. Ok. Gostei. Agora eu quero uma cara de brava, assim. Bem, tipo... Eu que mando. Essa tem uma sobrancelha muito forte. Porque as pessoas também não gostam de sobrancelha forte. Tá. Essa aqui. Essa aqui tá ok. Deixa eu ver se tem um celular. Acho que um celular faz mais sentido, né? Colocar na mãozinha. Gente, eu não usei o celular esses dias. Eu não tô achando. Ok. Próximo desafio. Protossum visual ágil para uma dançarina acalmando os nervos. Dançarina do quê? Que lindo esse. Vou comprar. Vou comprar. Pulseira. Vou ignorar. Uma joia colorida. Tá mais barato do que a pulseira. E vou comprar porque é prêmio. E prêmio sempre aparece no futuro. Eu tenho um adereço que tem essas flores na cabeça disso. Eu tenho certeza. Só que eu tenho que encontrá-lo. Hum. Isso aqui ficou legal. Não vão entender meu conceito. Não vão gostar. Mas o que eu posso fazer? Eu gostei. Tá. Eu gostei. E é isso que importa. E vamos usar esse negócio que eu comprei para maximizar. Ficou bem simplesinho esse, né? Vamos para o próximo desafio. Produza um visual caloroso e mágico para a princesa do outono em seu festival. Eu acho que logo vira estação, então, né? Mas tem tão pouca roupa. Tô achando que nessa estação que a gente tá agora. Não gostei de nenhuma peça. Ah, esse daqui. São quatro. Esse custa R$650. Deixa eu pegar emprestado esse vestido. Que foi o que eu mais gostei. Que eu achei que fez mais sentido, assim. Se alguém tiver. As pessoas nunca têm o que eu quero, né? Que coisa. Vou ter que comprar sozinha. Achei muito feio esse vestido, gente. Não vou conseguir usar. Tá. Eu vou emprestar essa bota. Deixa eu ver se aparece. Não aparece. E vou comprar esse vestido. Porque eu gostei. Putz, acho que eu não tenho nenhum adereço que seja de outubro. Outono? Outubro. É, não tenho. Então, vou escolher um cabelo ruivo mesmo. Espero que as pessoas entendam. Pera, ela é a princesa do outono. Ai, cabelo feio. Então, vou colocar uma coroa nela. Vou colocar isso daqui, já que não tá dando pra enxergar nada. Porque eles querem que a gente faça um look amarelo no fundo amarelo. Então, não dá pra enxergar porcaria nenhuma, né? Assim. Não tem como. E vou enviar. Fiquei brava com esse desafio, gente. Ai, não gosto dessas coisas. Não dá pra enxergar nada. Ok. Nós temos somente mais dois desafios. Produz visual urbano para essa futura promotora. Eu vou pegar a emprestada jaqueta, que com certeza é a mais cara. Vou pegar essa aqui mesmo. Uma bolsa branca. Eu vou fazer um look preto e branco, que eu gosto muito de preto e branco. Ah, a intenção não era a bota esconder a calça. Vou colocar essa bota aqui, então. Vou colocar um óculos. Eu amo esse cabelo, mas as pessoas também nunca curtem quando eu coloco ele. Hum, acho que tem que ser um cabelo mais curto. Pra combinar com esse look. Mais baixo, quer dizer, não... Ah, eu esqueci que eu tinha esse. Eu também adoro. Muito longo, eu não tô encontrando, sabe? Nossa, por que eu tô vendo esses cabelos agora e na hora que eu queria eles eu não tava enxergando? Esse daqui. Nossa, ficou perfeito. Tá parecendo aquela menina do Sandman, o cabelo daquela menina do Sandman. O celular reapareceu. Será que eu não tô enxergando direito? Vou usar a calça pra maximizar o desafio. Tá, vamos para o nosso último desafio de hoje, que é o flashback. Esse flashback da série, ele vai e volta mesmo. Ele aparece muitas vezes e reaparece. Então, assim, nada de surpresa, porque eu até tenho coisas disso. Olha só. Tenho bastante coisa já. Beleza, só vou precisar pegar emprestado uma coisa... Meu Deus, esse foi um ótimo flashback mesmo. Acredito que vocês não estavam pegando nada meu emprestado, porque eu tava lá mimindo, né? Mimindo. Mas agora eu estou ativa novamente. Vocês podem me encontrar. E pegar esses itens que eu tenho emprestado. Muito fácil. Vamos pegar esse com mais coisas que tem. Ah, eu adoro esse. Ah, eu gostei. Eu gosto dessas coisas coloridas. Ninguém gosta, ninguém gosta, ninguém vota, ninguém vota. Mas eu gostei e eu quero colocar. Tô maximizando mesmo. Vou deixar a maquiagem dela mais de boinha, já que ela tem muita informação acontecendo, né? Ai, faltou o sapato. E eu vou ter que maximizar também. Mas acho que eu devo ter... Tenho 17 itens pra maximizar, tá tudo bem. Vamos enviar, então, maximizando aqui com esse item, porque a gente deixa muito item pra trás mesmo. E é isso. Acabamos com 41.447 cash e 87.884 diamantes. Vai passar aí na tela pra vocês quanto que eu gastei. E eu quero saber o que vocês acham, se foi muito, se foi pouco. Eu acredito que eu consegui ainda economizar bastante, mesmo gastando pra caramba em alguns desafios. Mas, mesmo assim, foi uns 4.000, né? A gente tava, acho que, com 43.000 e com 89.000, né? Então, assim, foi uns 4.000 no total que eu gastei. Gente, não. A amnésia. Tinha esquecido totalmente quanto de dinheiro eu tava. Mas, na verdade, a gente gastou 6.019 cash e 1.169 diamantes. Realmente, assim, 6.000 cash foi muito dinheiro. Mas, foram também 12 desafios, né? Que a gente fez. E diamantes, realmente, foi muito pouquinho que eu gastei. A questão é, eu tinha muito dinheiro. Eu tinha 47.000, então, eu nem percebi esses 6.000 cash indo. Então, realmente, foi mais fácil, porque eu tava com esse dinheiro todo, né? Ainda estou com bastante dinheiro, se você for olhar bem. Mas, poderia ter sido pior. Eu acho que conseguimos se dar bem. Então, o que significa que ter muitos itens das estações passadas, realmente, ajuda bastante a voltar a jogar. Na minha opinião, foi mil vezes mais fácil voltar a jogar do que começar a jogar. Claro que, na minha conta que eu comecei, eu não entrei no rally, né? Porque eu não me lembro. Mas, eu não tinha nível ainda. E, assim, muito mais fácil voltar a jogar. Eu já tenho vários acessórios de cabelo que quebram o galho quando eu não tenho o win que tá em destaque. Eu tenho muitos adereços. Mesmo não tendo vários adereços, por ter perdido... Gente, eu perdi um ano de jogo, tá? Não é pouca coisa. Eu perdi muita coisa. Todo mês tem acessório, adereço, um monte de coisa nova. E eu perdi um ano e eu consegui voltar a jogar tranquilamente. Então, assim, realmente, tá? É muito mais fácil voltar a jogar do que começar a jogar agora. Essa é a conclusão que eu deixo aqui pra vocês. Espero que vocês queiram debater isso comigo aqui nos comentários. Se tiver bastante comentário legal, bastante textão, bastante pessoas debatendo isso, opiniões contrárias à minha, eu vou fazer um vídeo respondendo todas essas perguntas, ok? Então, assim, deixo aí pra vocês essa é a minha conclusão, que é muito mais fácil você voltar a jogar, se você quiser. Então, se você tem uma conta aí que tá guardadinha, que você fica Ai, eu vou voltar a jogar esse jogo, mas acho que eu não vou conseguir... Você vai conseguir sim, ok? Você vai ter perdido algumas coisas, mas você vai conseguir voltar a jogar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi muito longo, muito difícil de editar, mas é o comeback do Kovet, né? E eu tenho muitas ideias pra gente gravar Kovet aqui de uma forma muito diferente do que eu estava gravando antes. Então, se vocês também têm ideias, deixem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha muito, porque foi muito difícil editar esse vídeo. Então, muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!